A CIDADE NO BRASIL Uma das grandes novidades já existentes no ZWK de 2007 Era a possibilidade de existirem os separadores de ficheiro Nós já conhecíamos de outros programas os separadores de layout Portanto, em que eu quero saltar de uma folha de impressão para outra Basta-me selecionar o layout respectivo Ou se eu quiser ir para a área do módulo Portanto, carrego em módulo e estou a trabalhar na área do módulo A novidade com o ZWK de 2014 Foi a inserção de alguns menus que não existiam anteriormente Portanto, com a possibilidade de criar um novo layout A partir do template, iluminar Havia aqui informações que não existiam Portanto, este menu não estava tão completo Como está agora no ZWK de 2014 Portanto, aquilo que eu me referia São os separadores de ficheiros Portanto, se eu quiser, se tiver vários ficheiros abertos Eu posso alternar entre um ou outro Bastante para isso carregar no separador correspondente E basicamente estou então a trabalhar Portanto, a saltar de um ficheiro para o outro Da mesma forma que no Windows eu consigo também Alternar entre vários programas Também no ZWK é possível Através da tecla Control e Tab Saltar entre os vários desenhos Portanto, em que eles aparecem-me logo visualizados no ecrã E aparece-me um preview Que aqui está Se eu correr o cursor sobre eles E eles aparecem-me logo no ecrã Portanto, basta-me clicar o desenho Onde eu quero trabalhar E ele passa a estar visível no ecrã Portanto, mais uma das inovações do ZWK de mais 2014 Portanto, disponíveis para os nossos utilizadores Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho